Mas uma coisa que representa o mineiro pra mim, que mais representa o mineiro pra mim é uma coisa que devia ser patrimônio imaterial, devia ser tombado que é a arte da manota Nada representa mais um mineiro do que uma boa manota Você sabe o que é uma manota? Você não sabe? Não saber o que é uma manota já é uma manota Manota é o que nos outros lugares chamam de pagar mico, cometer gafe Aqui em Minas chama de manota Que é diferente um pouco, porque o mico, a gafe, as pessoas fingem que não foi com ela Que não aconteceu com nada Fica dando uma manota não O mineiro gosta da manota Ele mesmo fala É que eu sou monoteiro mesmo Se eu tenho ideia, se o mineiro vai naqueles consultórios médicos, tem uma porta de vidro Ele não vê a porta de vidro Vai passar, taca a cara na porta de vidro Ninguém que ele conhece viu Mas o que é que ele faz? Vai no grupo da família Manda um áudio Nossa, vocês não vão gritar a manota que eu dei agora Ninguém tinha visto, era só não falar nada É institucional O governador de Minas vai na Globo dar uma entrevista Perguntam pra ele O senhor tá ouvindo bem? Ele fala Ovo É o governador É algo institucional do Estado É o orgulho mineiro a manota Você tem uma ideia de como é diferente? Teve um incêndio no prédio do meu pai, lá em Recife Ele foi o único que não conseguiu sair do prédio Quando ele chegou lá embaixo Já tinha equipe de TV pra entrevistar ele Os bombeiros tiveram que resgatar ele Chegou lá Aí perguntaram pra ele Moço, o que aconteceu que você não conseguiu sair? Aí deu pra ver na cara dele que ele tava inventando alguma coisa Ele falou Não, não, eu tava saindo Mas eu ouvi uma criança chorando E voltei pra salvar ela Aí eu pensei O que que tinha uma criança no escritório de advocacia Numa terça de manhã? Ele tá mentindo Aí eu liguei pra ele e falei Pai, fala a verdade Não tem criança nenhuma lá Ele falou Você queria que eu falasse o que na Globo? Que eu tava cagando? Agora imagina essa mesma cena com o mineiro Falar O que que aconteceu que você não conseguiu sair? Falei Não, Zé Eu ouvi uma assaiada Já tava cascando fora Na hora chuchou um trem esquisito assim Falei Não, não garra não Não garra não Eu vou lá, faço esse trem Depois eu passo fora Mas não é que o trem garroço? Não Uma suadeira Uma trabaeira Um toroço desse tamanho Fui dar descarra Daquele trem Descarra de cordinho Não, eu puxei com toda a força do mundo E você tem que puxar com força Porque ela não despacha o cocô Ela só lava ele Você puxa com toda a força do mundo E reza Primeiro pro cocô ir de ponta Porque se ele começar a girar assim Ele nem passa Aí você tem que torcer pra ele descer Você acha que ele foi embora? Do nada ele volta a sua cabecinha assim Porque ele sabe que tá errado E aí E aí Tchau, tchau.